Quando o presidente da Câmara anunciou a votação do projeto, já em segunda discussão, o líder do prefeito usou a tribuna para retirar a proposta da pauta. Pelo projeto, os hospitais, clínicas e laboratórios que devem impostos à prefeitura teriam o perdão de 90% dos juros e multas sobre a dívida que não foi paga. Os cofres públicos deixariam de receber cerca de R$ 8 milhões com isso. Restaria um pouco mais de R$ 12 milhões do valor principal, que seriam negociados em prestação de serviços, como exames e cirurgias. Isso poderia diminuir a fila de cirurgias eletivas, aquelas que não têm urgência, como o diérnia e apêndice. Os devedores também poderiam realizar os procedimentos imediatamente para liquidar a dívida e só depois pagar as despesas administrativas, como honorários de advogados. As alterações foram apresentadas pelo próprio governo, autor do projeto que foi lançado em junho deste ano. De lá para cá, não houve adesão dos estabelecimentos particulares de saúde em dívida com o município. Eles não querem ter que desembolsar nenhum valor nesse processo de negociação com a prefeitura. Por isso, a prefeitura apresentou uma emenda para zerar também as despesas administrativas, além dos juros e multas que já estavam previstos. Para o governo, essa medida poderia atrair os hospitais devedores a fazer a negociação. Nós temos dívida para receber, a justiça tem feito acordos e negociações. Esse projeto todinho foi discutido, inclusive, com o Ministério Público, porque existe um acúmulo na área de saúde que precisa ser resolvido, filas de espera, seja na área de fratura, na área de hernia, em diversas. Então, nós temos que resolver isso. Isso é feito na justiça. Quantas ações foram feitas e acordos, inclusive, em recebimento de mercadoria. Na segunda-feira, os vereadores votaram o texto original e também a emenda do governo. O projeto foi aprovado, mas a emenda rejeitada por 13 votos a 10. Hoje, na segunda votação, a estratégia da base foi apresentar uma nova emenda com o mesmo objetivo, garantir a isenção dos honorários advocatícios aos hospitais. Mas o líder do prefeito ficou com receio de que ela fosse novamente derrubada e preferiu retirar o projeto da pauta. Então, nós achamos que do jeito que estava ontem, ele não vai ter efeito nenhum. Está mais ou menos conversado e combinado que seria a realização de 6 mil cirurgias. Algumas cirurgias já escolhidas que estão na fila, que são necessárias fazer. Com isso, nós retiramos o projeto para discutir uma nova estratégia, talvez para votá-la amanhã. Pelo projeto da prefeitura, em dois anos, quase 6 mil cirurgias poderiam ser realizadas, caso os hospitais aceitassem o acordo. Este vereador diz que entende a proposta, mas foi o único parlamentar contrário. Para ele, o projeto é ilegal. Nós não estamos falando de compensação. Não existe permissão, tanto no Código Tributário quanto na Constituição Federal, você pagar um tributo ou um débito com prestação de serviço. Nós estaríamos abrindo um precedente enorme. A dívida total dos hospitais com a prefeitura é de quase 21 milhões de reais, se somados os juros, multas e o valor principal. Como o projeto foi retirado pelo governo, agora ele pode voltar ainda neste mês. Para que nós possamos valorizar e realizar o sonho de filas de espera de 1, 2 até 3 anos, cirurgias de vesícula, hérnia, enfim, cirurgias que causam problema e transtorno à população. Para que nós possamos valorizar e transtorno à população.